Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afasta Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na floridão dos meus dias A vida sem alegria A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha